Oi, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Fernanda Quatrocchi, sou chefe de cozinha e estou aqui no meu ateliê e quero dividir com você o meu dia de hoje. Eu vou dar uma aula no Sesc Taquera aqui em São Paulo e quero mostrar todo o preparo desse curso pra vocês, toda a aula e até o final da aula que é muito legal e tem bastante coisa legal pra você ver, umas receitas deliciosas. Hoje nesse curso vamos falar de algumas receitas pra usar o alimento 100% integral, ou seja, sem desperdício. Quer me acompanhar? Chegamos aqui no Sesc, está uma chuvinha bem fininha, uma garoinha. A gente já descarregou todos os ingredientes, utensílios que a gente vai utilizar na aula. Agora a gente vai almoçar. Essa panqueca que a gente fez, a gente pode fazer panqueca doce, não de ervas, né? Mais de cenoura e beterraba, você pode fazer panquequinha. Faz uma massa um pouquinho mais grossa, com um pouquinho mais de farinha, põe umas duas colheres a mais de farinha e não coloca o sal, né? Coloca uma colher de açúcar. Aí você faz na frigideira, ela fica na manteiga, não no azeite que vai dar sabor, né? Mas passa um pouquinho ou um, com óleo igual a gente vai fazer. Põe um pouquinho de manteiga, faz uma panquequinha, joga fruta, joga mel, uma geleia, panqueca com geleia. Não se enrolar, pode ser aquelas panquequinhas americanas, que a gente vê redondinha, né? Sobe. E aí, gostaram da aula? Sim! Mais um curso finalizado aqui no Sesc Itaquera. Tivemos as salas lotadas, cheias. A gente tinha 60 vagas e conseguimos colocar mais 10, 12 pessoas aqui dentro pra assistir a minha aula. Fico muito feliz, é um enorme prazer poder dividir um pouquinho do que eu sei e ainda incentivar a alimentação integral. Obrigada de acompanhar esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, compartilha com todos os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, tá bom? Um super beijo, tchau!